O agente Artur está a transferir fecheiros confidenciais do computador da Polícia Judiciária para a sua pen drive. Esta é a fórmula para o tamanho S dos fecheiros na pen drive do agente Artur, medido em megabytes, como uma função do tempo T medido em segundos. Completa os passos nas frases seguintes com os valores adequados. Quando a transferência se iniciou, a pen drive tinha, espaço em branco, megabytes de fecheiros. Então, quando a transferência se iniciou, isso corresponderia a T igual a zero. T igual a zero corresponde ao momento em que a transferência se iniciou. Então, T igual a zero. S de zero, S de zero será 5 vezes zero. 5 vezes zero mais 45, o que será, obviamente, igual a 45. E S está medido, dizem-nos, medido em megabytes. Então, existiam 45 megabytes de fecheiros na pen drive antes ou exatamente no momento em que se iniciou a transferência. Depois dizem-nos, a cada 10 segundos, a cada 10 segundos, um conjunto adicional de espaço em branco, megabytes, são transferidos para a pen drive. Então, quantos a cada 10 segundos? Bom, uma forma de pensar nisso, poderiam pensar nisto de várias formas. Uma forma é que sabemos que existiam 45 megabytes quando o tempo era zero. Vamos pensar no que acontece 10 segundos mais tarde. Quantos megabytes estarão na pen drive? Então, podemos dizer, S de 10 será 5 vezes 10 mais 45, que é igual a 50 mais 45. Então, quando o tempo é igual a zero, existem 45 megabytes. E 10 segundos mais tarde, temos agora 50 mais 45 megabytes. Então, em cada 10 segundos, 50 megabytes a extra são transferidos para a pen drive. E isto é o esperado, uma vez que com o aumento de T em 1, esta função aumenta em 5. Então, se T aumenta em 10, isto vai aumentar em 50. Por isso, por cada 10 segundos que tivermos, serão transferidos 50 megabytes para a pen drive. E se quiserem, podemos testar mais. Podem dizer, ok, vamos fazer outros 10 segundos. S de 20 segundos, isto será 5 vezes 20 mais 45, o que é igual a 100 mais 45. Então, reparem, quando passaram 10 segundos, quando aumentamos o tempo em 10 segundos, aumentamos a memória, a memória da pen drive que estamos a usar, os megabytes que estamos a usar, aumentaram, aumentaram, aumentaram em 50.